... pelas rescisões de contato de trabalho, em decorrência da rescisão de contato de trabalho em massa, aproximadamente 1017 funcionários, na variada das variadas funções, na data de 31 de janeiro de 2023, a toque de calçados em recuperação judicial, convencionou junto com o sindicato da categoria que compensará as mesmas com o valor de 15 vales de alimentação, um valor de 110 reais, começando a pagar a partir de março de 2024. Pois é, mudança! Eu peço aí! O trabalho da recepção é para ele, está longe, março está longe, a empresa é nesse, eu não posso me comprometer antes, porque provavelmente eu não posso apagar. Então, eu não vou aceitar as 15 parceiras, ou não vou aceitar. Eu não vou aceitar!